O Homem-Aranha do Angel Garfield tem efeito de fumaça no lançador, tem luz piscando e dispara teias artificiais. E aqui eu recriei tudo isso da exata mesma forma do filme. Os mínimos detalhes, seja na aparência da teia até no mesmo mecanismo do lançador, disparando ao toque de um simples botão. E que tal fazer os melhores lançadores de teias da versão dele com todas essas funções? Se sentindo espetacular Homem-Aranha lançando teias de verdade por aí? É por isso que hoje eu vou te ensinar a fazer os melhores lançadores de teias da versão eletrônica da fraquia TASM e Hermes Spine Man. A versão prata e azul do primeiro filme e a versão vermelha do segundo. Então se inscreve no canal e ativa as notificações para lançar teias com Homem-Aranha. E vamos lá! Lançador de teia TASM-1 versão azul. Bom, eu vou começar fazendo os cartuchos de teia, que vão ter um sistema usando uma válvula elétrica, que vai ser ativada com um simples toque de botão. E essa é uma válvula solenóide, que é ativada quando a gente energiza ela. E essa versão que eu estou usando é uma microválvula. É a mais pequena que existe e a mais compacta possível para fazer. E falando em compacto, os cartuchos de teia também vão ser os mais pequenos possíveis aqui para a gente usar. Esses são os microborrifadores, que são bem pequenos mesmo. E por isso são perfeitos para a gente usar como cartucho de teia. E bom, a válvula elétrica a gente tem que achar qual é a saída e a entrada do líquido. Como eu já fiz o teste aqui, a entrada é a parte de metal e a saída é essa parte de plástico. Então o caninho de sugar o líquido vai ser colocado aqui nela. Essa parte aqui que vai ficar para o lado de dentro, sugando fluido. E o cartucho de teia, esse aqui é um borrifador que a parte da tampa é só encaixada. Então a gente pode tirar e ver que aqui tem um encaixe nela por dentro. E é só essa parte aqui da tampa que fecha que eu vou precisar. Eu vou tirar tudo dela. E agora a gente vai precisar colar ela e vedar tudo, para não deixar o gás escapar. Por isso eu vou começar colando o caninho aqui para ficar bem firme. Vou colar também a tampa de encaixe nela. E aqui eu tenho um caninho que vai servir de trava para a válvula. Vou colocar ele aqui embaixo dela. Eu vou colocar um outro caninho mais grosso, para ajudar a prender e ficar mais firme. Depois eu vou colocar essa fita aqui de vedação, para poder vedar a válvula. E eu vou passar massa epóxi aqui embaixo, para melhorar a vedação. Daí eu vou colocar esse pedaço aqui de plástico, que vai ser a nossa última trava. Para a válvula ficar realmente fixada e não sair. E embaixo dela eu vou colocar o último caninho, para prender a trava. Agora eu vou passar a massa na boca do cartucho, para poder encaixar a tampa com a válvula nela. E também vou passar um pouco de super cola para ajudar a colar. Depois eu vou passar a massa aqui, para ajudar a preencher os buraquinhos que sobraram. Nesse projeto, como ele é eletrônico, vai ser usado baterias, um botão para a gente pressionar e disparar. E todos eles vão ser bem pequenos. Tudo que eu vou usar vai ser no menor tamanho possível, já que esse é um projeto mega compacto. E bom, aqui eu tenho dois botões que eu colei um no outro, que vai ser para ativar as duas teias. E essas baterias vão ser duas de 3,7 volts. Porque a gente precisa de pelo menos 6 volts para ligar tudo. E eu vou começar colando dois palitos de picolé para fazer a base. Vou cortar as pontas dele. Vou cortar um pedacinho de outro palito para fazer a parte do sustento do cartucho. E colar tudo com super cola e bicarbonato. Vai ficar bem firme. Agora eu vou pegar um isopozinho redondo que vem dentro desses portes aqui. Vou cortar uma tira de papelão fino e colar em cima dele. Depois colar outro aqui também. E essa é a parte que a gente vai colocar os cartuchos, para poder prender eles no lançador. Daí eu vou colar um pedaço de palito desse lado da base, e no outro lado também. Que vai ser para a gente poder colocar essa parte aqui do lançador. E encaixar perfeitamente. Agora eu vou diminuir um pouco da base, porque estava muito grande. Vou colar outra tira de papelão aqui nessa parte, e também na outra. E aqui dentro, preencher com massa epóxi. Essas massas de duas cores que a gente mistura, e endurece que nem concreto. Vou pegar uma tampa de detergente para fazer a parte redonda do lançador que vai acender. Vou tirar essa parte aqui, cortar. E cortar aqui também nesse lado, para fazer o detalhe que vai mostrar a carga. E para ela, eu vou desenhar no papelão, cortar e colar aqui. Para acender, eu tenho esse papelzinho que brilha no escuro. Que é bem forte, porque é de um material fosforescente. E ele fica ainda mais forte quando eu coloco aqui na luz negra. Olha só. Ela é uma luz ultravioleta. E esse LED aqui vai fazer esse detalhe da carga brilhar, tanto ligado, quanto apagado. Porque quando tiver apagado, vai brilhar o papelzinho. Então eu vou colocar esse papelzinho fosforescente, que vai brilhar aqui. E debaixo dele, eu vou colar o LED ultravioleta. E depois, eu vou colar o LED vermelho, que vai brilhar quando a gente disparar a teia. Aqui eu vou fazer um buraco para colocar um interruptor, que vai ser do LED ultravioleta. E fazer mais dois buracos para passar os fios. Daí, eu vou colar tudo. E colocar o lançador aqui na base. Eu vou cobrir o esqueleto todo do projeto com massa hipóx. Essas massas de duas cores diferentes que a gente mistura e vira uma só. Agora, é só pintar, né galera? Para fazer as engrenagens que ele tem em volta, eu vou desenhá-las no papelão, cortar, pintar, para colar aqui em cima do lançador. Daí, para fazer essa parte vermelha dele, que acende, como ela é um vermelho muito escuro, para fazer eu vou pegar um pedaço de plástico transparente, e por cima, eu vou passar a tinta de caneta vermelha. Já que é um vermelho bem escuro. Depois, é só cortar a bolinha. E como ela tem esse contorno aqui preto, para fazer eu vou pegar um pedaço de cobre, pintar ele de preto, e colar ao redor da bolinha. Daí, só colocar no lançador, e o negócio está ficando muito bonito. Olha só. E para a pulseira, como sempre, ela vai ser de couro. E aqui nela eu fiz esse detalhe mais curvadinho, para ter um visual legal. Quando a gente colocar em cima, o lançador. Então, eu vou colar ele aqui nela, e agora a gente precisa organizar todo esse embaralhado de fios aqui, para o sistema eletrônico funcionar. Esse aqui é um dos fios do LED verde, que vai junto a um fio do botão. Onde a bateria vai para o LED verde, e para o botão. Para ligar o LED vermelho, e a válvula da T. Aqui eu tenho esse elástico, que eu vou colar aqui embaixo da pulseira. Para assim, a gente poder encaixar as baterias, e retirar elas com facilidade. E agora, vem a parte que a gente vai arrumar todos esses fios. Primeiro eu vou conectar as duas baterias. Daí no polo positivo, eu vou conectar os positivos dos LEDs. Um fio vai no negativo de uma só bateria. Então, ele está aqui. E o resto no negativo das duas baterias. Estava aqui vendo que a pulseira na cor preta, com o lançador, não ficou tão bonita assim. Então, eu vou mudar para uma pulseira de cor vermelha. Eu vou passar de leve a tinta preta, para ficar com um tom mais escuro. E um sobreamento que lembra o uniforme do primeiro filme. Daí eu vou colar os velcos nela. E ficou bem mais bonita com a pulseira vermelha. E o lançador azul. Bem mais parecido com o filme, né? Olha só que maneiro. O LED está ligado, e ele está acendendo. Daí, quando eu desligo, ele continua acendendo. Essa ideia foi maneira demais, né? E uma coisa nova que eu vou fazer aqui, vai ser conectores magnéticos, com esses superimas aqui. Antes, a gente tinha que conectar os fios, enrolando um no outro. E para tirar da bateria, para poder recarregar, tinha que desenrolar os fios de novo e conectar de novo, assim, enrolando. Da mesma forma também, com os cartuchos. Tinha sempre que desenrolar os fios, para poder desencaixar e tirar. Mas, para deixar tudo melhor ainda, e mais prático, eu vou colar esses superimas aqui, nos fios deles. Para quando eu colocar as baterias e os cartuchos, só encostar, e por ter um imã ali, o fio gruda. E assim, conecta facilmente. Inclusive, para recarregar a bateria, essas baterias aqui são baterias recarregáveis. Então, eu posso recarregar tranquilamente em um carregador universal, como esse aqui. É só colocar no carregador, conectando os fios, e carregar. E agora, vamos para o projetor. Esse aqui é um relógio que projeta imagens do Homem-Aranha. E, infelizmente, não tem a imagem do rosto dele, para a gente colocar e fazer Lanterna Aranha, né? Embora, na propaganda, tenha ali o rosto dele estampado. Mas, eu já vi vários modelos, procurei bastante, e não tem nenhum que tenha esse mesmo rosto aí da propaganda. Na verdade, todos os modelos, de diferentes tipos, tem o mesmo projetor que projeta as mesmas imagens. E não muda nada. Não tem nenhum com o rosto para Lanterna Aranha. Mas, vendo ele, lembra até o lançador de teia aqui, né? Como eu vou só retirar o projetor para a gente usar aqui, a carcaça dele, que é toda a parte em volta, vai sobrar. E a gente pode fazer no futuro um lançador de teia com ela, que vai ficar bem maneiro. Porque essa parte aqui do relógio com a pulseira, vai ficar bem da hora. Mas, vamos lá desmontar ele para remover o projetor que a gente vai usar. Aqui tem as baterias que eu vou retirar. E agora vem a parte que eu vou abrir para mostrar o que tem por dentro. Bom, falta aqui essa peça que eu vou tirar também. E olha só o mecanismo que faz projetar as imagens que a gente vê. Essa parte aqui é a fita com todas as imagens que vão ser projetadas. É tipo uma fita de filme com as imagens impressas nela. E aqui vocês estão vendo esses buraquinhos do lado dos números, em cima das imagens, que são para poder prender o encaixe do mecanismo que vai fazer girar ela. Passando então as imagens, para a gente poder mudar. Porque esses buraquinhos também fazem parte do mecanismo. Ele encaixa no mecanismo que vai girar, e assim vai passando essas imagens. Essa é uma peça com uma mola que vai encaixar a película com as imagens, e o encaixe dela vai nos buraquinhos que vai fazer girar. E a mesma peça que gira, aperta também no botão que faz ligar o projetor. E é assim que ele funciona. Essa é a mecânica dele. E o projetor é só um LED. É um LED em volta de um tubo preto, para não deixar a luz vazar. A luz escapar para fora. Porque ela tem que ser concentrada totalmente dentro dele. E assim focada, com o feixe de luz indo para frente, para poder projetar. Daí ele tem essa lente, que é o que vai fazer a imagem ser projetada na parede, ou em qualquer superfície. E aí funciona assim. O LED acende, trazendo a imagem que está na película para a lente. A lente pega essa imagem e projeta na parede. Mas, eu vou fazer uma coisa. Olha só. Eu vou tirar o botão, alongar ele, colocando um fio maior, e recoloca ele aqui. Depois eu vou montar ele todo, e... Olha só como eu posso agora apertar na mão, com o botão que vai ligar o projetor. Como se fosse o botão de disparo de teia. Agora ele ficou ainda mais parecido com o lançador, né? Assim ele projeta a imagem, com um simples toque na mão. Mas, para transferir ele para o lançador, eu vou remover o LED e a lente, cortar um desenho da película, o que seja mais próximo ao Houston-Aranha, para fazer a lanterna-aranha. Eu vou colar eles em um palito de picolé do mesmo jeito que eles estavam no brinquedo. Vou encaixar ele aqui no lançador de teia. E só conectar um fio no botão do lançador, e o outro na bateria. E pronto. Já temos a nossa lanterna-aranha. Só ligar. E bom, agora a gente só tem que colocar o fluido de teia nos cartuchos. Agora é só colocar o guard de isqueiro, para a rede. E o guard de geladeira, para a corda de teia. E agora é só conectar os cartuchos no lançador. E partir para a ação, lançando as teias eletronicamente. Vamos lá. Que maneiro, né? Olha só a nossa corda de teia, cara. Agora a rede. E é bonito demais ver lá saindo do lançador. Ainda mais se formando pelos filamentos aqui. Olha só isso. Muito maneiro, né? Agora no outro botão, ela lança a rede de teia. Mais, e se apertar nos dois ao mesmo tempo. Bom, logicamente vai sair as duas teias juntas, né? E a rede é bem maneira. O ruim é que acaba muito rápido também. Mas essa é consequência por ser muito compacto, né? Então, vamos lá. E aqui a gente pode recriar a mesma cena do Espetacular Unha Aranha. Olha só, cara. Só põe no botão. Lançador de teia, Tasmium, prata. No passado, mais ou menos nessa época, eu fiz essa versão de Tasmium. Que foi o primeiro com dois cartuchos de teia, podendo alternar entre as duas teias e mudando o mecanismo de disparo do lugar. Mal sabíamos que no ano seguinte faríamos uma versão totalmente eletrônica. Que mudaria de teia só apertando em um simples botão. Por causa disso, ficou tudo mega compacto e mais funcional. Mas, como eu fiz a versão azul dele, e no filme tem também a versão prata, já que essa é a primeira que ele faz, né? Eu vou pegar esse modelo antigo, modificar ele pro sistema atual, que é eletrônico, e pintar de prata. Pra gente ter também a versão dessa cor. E lembrando que o vídeo de como fazer essa versão antiga, que agora vamos modificar, tá bem aqui nos cards. Daí, eu vou continuar a partir do que foi feito lá. Porque aqui eu vou melhorar tudo que já foi feito antes, naquele vídeo, e remasterizar ele. E também, essa versão azul eletrônica, tá aqui nos cards pra você fazer. Então, bora lá! Bom, primeiro eu vou tirar ele aqui da pulseira, e também as engrenagens, e a parte vermelha que acende, pra poder pintar e a tinta não cagar. E olha só como ficou. O prata já deixou tudo bem bonito, hein? E agora eu vou diminuir essa parte aqui de trás, e remover essa parte da frente aqui também, pra poder encaixar o cartucho de teia eletro. Aqui, como eu tinha colocado duas camadas de palitos de picolé, eu vou remover uma porque não precisa mais disso. E olha só, já tá quase pronto. Só diminuir mais a parte do cartucho. E a parte da frente também. E olha só como tá ficando bem pequeno, e bem bonito também. E agora eu vou cortar um pedaço de palito de picolé, pra colar aqui na parte de trás dele. E com mais sepóx, eu vou fazer os acabamentos finais. E depois, é só pintar na parte que a gente modificou. Agora eu vou colar as engrenagens. E a parte vermelha que acende. E olha como ficou. Caramba! Tá muito lindo isso, cara. Olha isso. Parece que ficou melhor que o azul, hein? Falei pra mim. Qual dos dois você mais gostou? Porque esse aqui tá show de bola, hein? Olha só. Mas, pros botões, eu vou colar eles aqui um no outro. E colar também os fios, pra eles ser bem certinhos alinhados. Pra gente poder apertar desse jeito, quando tiver na mão. E com uma fita isolante, eu vou colar aqui atrás dele, pra poder vedar os botões, pra quando a gente apertar, não dar choque. E agora, é só colar de volta aqui na pulseira. E vou colar aqui os botões também. Vou pegar esse elástico aqui, e colar aqui debaixo da pulseira, pra poder prender as baterias nela. Pra fazer os conectores magnéticos, assim como tem também no estado azul, eu vou usar esses super-ímãs aqui de Neodimium, porque é só colar eles, e os fios cuidam nele. E se conecta. Pra fazer o resto do sistema, eu vou precisar encaixar os cartuchos, pra poder saber onde tudo vai conectar. Daí eu vou esconder os fios aqui do botão, e fazer as ligações neles, na bateria. E na válvula. Colocando sempre os ímãs pra conectar, só encostando. E agora só faltam aqui os fios do LED, que vai ser ligado em apenas uma bateria. Um vai aqui nessa, e o outro vai no botão, que vai ligar também, quando a gente ativar a válvula. E assim disparar a teia. Desse jeito ele vai ligar, quando a gente disparar. Aí quando a gente colocar os cartuchos, é só grudar eles nos ímãs. E pronto. Já pode usar. Mas agora é só colocar o fio de teia nos cartuchos, pressurizar com gás, e lançar as teias com o novo modelo do lançador, dentro do garro. Esse é um prata. Mas antes, olha só como fica com ele acendendo a parte verde, que mostra a carga. E isso, não é LED. É só um papelzinho que brilha no escuro, que é feito de material fosforescente. Mas, olha só como ficou bonito. Bom, então vamos lá lançar as teias. E meu combateu ficou enrolado na ponta. Olha só. E meu combateu ficou. Olha só a corda de teia entrelaçada. Cara, parece que tudo combinou mais com essa versão prata. As teias, eu disparo, basicamente tudo. Olha os orifícios formando a corda. Bem maneiro, né? Ela se entrelaça e fica igual, idêntica à do Unha Aranha. Olha só. Of course. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E colar ele aqui em cima da base. Daí eu vou lixar pra ficar tudo bem polido e bem certinho. E olha só como ficou. Bem maneiro, né? Agora eu vou cortar o tamanho dele pra ficar bem pequeno mesmo. E também vou lixar pra polir. Essa é a nossa base que a gente vai colocar o cartucho de teia pra gente encaixar ele e disparar a teia. Agora a gente precisa desenhar esse contorno aqui do lançador no papelão. Eu vou desenhar ele aqui tudo certinho porque a gente precisa só do contorno dele mesmo. E aí é só cortar. E aqui eu fiz esse, foi o primeiro, já fiz mais outro também, que é pra gente colar aqui na nossa base. Mais ou menos desse jeito. Aí com o lápis eu vou fazer uma marcação de leve da base. Primeiro um lado, depois do outro. E aí cortar onde a gente marcou. E essas partes que a gente cortou a gente vai colar aqui na nossa base. Eu vou passar a super cola aqui no papelão pra deixar ele bem mais resistente. Porque a gente vai fazer uma canoada também de massa epóxi mais na frente. E aí a super cola vai deixar o papelão bem mais rígido. E mais seguro quando a gente for moldar a forma dele final. E aí eu vou colar um pedacinho de papelão aqui na lateral das bordas dele. E depois eu vou colar mais outro aqui também. E eu fiz a mesma coisa também aqui no outro lado. E olha só como ficou. A gente já pode colocar os cartuchos de teia pra ver aqui mais ou menos como vai ficar. E olha só. Ficando bem maneiro. A gente vai encaixar desse jeito. Assim já tem uma leve pré-visualização de como vai ficar, né? E agora eu vou colar outro papelão aqui nessa posição e do outro lado também. E agora vem a parte com a massa epóxi. Que são as massas aqui de duas cores que a gente mistura e vira uma só. Como a gente sempre usa aqui no canal. Agora é só passar por cima do lançador por completo pra gente começar a moldar o formato dele. Vou colocar por dentro também nessa parte que a gente fez. De um lado e do outro. E eu tô cobrindo ele por completo com a massa epóxi. Por completo mesmo. Incluindo toda a lateral e o lançador inteiro. E agora é só esperar a massa secar. Mas a gente pode ver que está ficando bem bonito e bem maneiro, né? Ainda falta polir. Ainda falta fazer os outros detalhes. A massa aqui a gente já tem a parte de cima. Que eu vou colocar depois. Mas olha só como tá ficando aqui o nosso lançador. O TASM 2. Do Espetacular Homem-Aranha 2. Segundo o Daniel Garfield, né? Bom, na parte de cima eu vou desenhar mais ou menos o design do lançador. Só pra gente ter uma base. Pra gente moldar depois com a massa epóxi. E aí eu vou colar ele aqui em cima do lançador. E aí eu vou colar ele aqui em cima do lançador. Depois eu vou passar cola em cima dele pra criar uma superfície bem sólida. Pra quando então a gente colocar a massa epóxi. Ela não desfazer. Ela ficar firme. Vou passar cola por completo aqui em cima dele. E olha só como ficou aqui. Bem firme. Maneiro, né? E agora eu vou colocar a massa epóxi pra começar a moldar o design do lançador. Primeiro esses detalhes aqui da ponta. E olha só. E agora a parte aqui do meio. Vou colocar mais um pouquinho de massa aqui em cima. Pra terminar essa parte. E usar um estilete pra melhorar aqui os acabamentos e moldar melhor. Pra ficar tudo bem certinho. E olha só como já tá ficando. Eu tô moldando certinho ali no desenho que a gente fez. E eu vou usar um botãozinho aqui que eu achei. Pra fazer esse detalhe aqui. Que fica nessa parte do lançador. É mais ou menos um botão. Então ficou bem certinho. E o lançador já tá ganhando forma. Olha só. Agora é só terminar esses detalhes aqui. Que são bem pequenos. E olha só. Como tá ficando, cara. Agora eu vou esperar o lançador secar. E depois pintar ele. Tinta vermelha aqui. E vamos lá. E aí E aí E agora eu vou terminar aqui os outros detalhes que falta pintar, como esses aqui e os outros. E bom, olha só como ficou o visual do lançador. Bem maneiro, né? Ficou bem da hora, ficou bem bonito. Olha só. Eu vou colocar aqui os cartuchos de teia, pra ficar com o visual quase completo, né? E olha só como ele fica aqui no braço. Cara, ficou sensacional. Bem bonito, bem maneiro mesmo. Igualzinho do Fury. E agora pra pulseira, eu vou usar esse couro aqui, como a gente usa sempre, né? Eu cortei ele aqui desse jeito, com essa parte aqui atrás, pra ficar bem nesse formato. E aí eu vou colar ele em cima do papelão pra criar uma camada mais grossa. Só que não vai ser a parte de cima, vai ser a parte de trás que eu vou colar, essa outra parte aqui. Vou colar aqui em cima do papelão. Embaixo eu vou colar a outra parte aqui também, pra ficar dois. E aí, é só pintar a pulseira. Pulseira já pronta, bem pintada. Agora eu vou colar em cima dele o lançador, e colocar os velcros também. E olha só como tá ficando o lançador, meus amigos. Agora eu vou dar um contraste meio avermelhado aqui na pulseira, pra não deixar completamente escura, pra não ser tudo preto. Assim vai dar um brilho com o tom meio vermelho quando estiver na luz do sol. Vai ficar desse jeito, olha só. Tá bem bonito, e com contraste legal. Aí eu vou pegar dois fios, e colar eles aqui. Depois eu vou colar os fios aqui pra ficar tudo organizado. Bem juntinho. Desse jeito aqui. E aí, só colar ele aqui nessa parte do lançador. Bem aqui atrás. Então agora eu vou colocar aqui na pulseira, as baterias. Pra isso eu vou colar essa tira aqui de elástico. E aí, prender com elas, as baterias. Pra ficar melhor quando a gente for remover. E agora eu vou colocar ímãs aqui, pra gente poder desconectar de forma magnética. E vou colocar certinho nelas, fazendo toda a ligação. E agora é só conectar esses fios aqui dos botões, pra ligar o lançador. Mas antes eu vou colocar aqui uma fitinha, pra proteger melhor o botão. Pro fio dele não ficar em contato diretamente com as mãos. E olha só como ficou. Bem mais estiloso, né? Aí eu vou conectar um fio aqui no botão e esconder ele aqui debaixo do lançador. Depois conectar no outro polo da bateria. E olha só como ele tá aqui. Aqui debaixo escondido e vem aqui até a bateria. Agora eu vou conectar o outro fio do botão bem aqui. E conectar mais um fio aqui do lado dele, nessa parte. Que vai depois se conectar a bateria também. Vou esconder tudo aqui debaixo do lançador. E olha só onde o outro fio tá indo. Ele passa por aqui. E vai no outro polo da bateria. E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro fio do botão. E, olha só. O sistema elétrico aqui já tá pronto. Aqui as válvulas se conectam certinho nos terminais aqui dos fios. E ligam a bateria. E tá tudo bem organizado. Tô funcionando perfeitamente mesmo. Lançador de teia já tá pronto. E olha só como fica no braço. Que a gente vai poder ver funcionar agora. Pessoal, lembrando que agora, nesse momento, Eu tô desenvolvendo uma fórmula nova. Então, até aí que eu vou mostrar que não vai ser bem essa nova. Vai ter só um elemento ou outro, mas não tá completo. O que eu vou mostrar pra vocês vai ser só a teia em corda. A rede eu não vou mostrar porque o processo da criação da nova fórmula Não tá concluído. Ainda não acabei de fazer. Então, eu só vou mostrar um pouquinho que vai ser só da corda Que, ainda assim, cara, tá surpreendente. E olha que a fórmula não tá nem terminada. E essa fórmula, meu amigo, em comparação com essa aqui Cara, assim, não vale nem pra comparar, na verdade. Mas então, vamos lá lançar a teia Eu vou colocar o fluido de teia no cartucho Pressurizar com gains Colocar no lançador E partir pra ação lançando teias Vamos lá Oh, louco! Olha a potência, cara. Olha a distância do negócio. Olha o tamanho da teia. Ah, olha só. Saiu o bico spray. A potência foi tanta, cara, que saiu o bico que solidifica a teia. Tá lá do outro lado. Olha só, vou mostrar pra vocês. Olha só onde tá o negócio aqui, ó. Olha só como a potência foi bem grande que fez sair. Como ele é só encaixado, ele desencaixou e saiu. Mas olha o tamanho da teia, irmão. Olha só a nossa cordinha aqui, cara. Olha aqui o tamanho dela. Pra você ter uma ideia aqui, ó. Olha só. E na câmera não dá nem pra ver muito bem. Vendo aqui ao vivo, cara. Outra noção que a gente tem, outra percepção. Mas a teia foi bem longe. Olha só aqui o fiozinho. Olha só aqui o tamanho da cordinha de teia. E olha só a nossa cordinha de teia do Homem-Aranha. Cara, tá idêntica à teia do Angel Garfield, cara. Olha só. Igualzinha. Seus entrelaçados. Toda a estética. É a teia do Angel Garfield, cara. Olha só isso. Teia do Angel Garfield. E aí A gente tá ligado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto